Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de leite ninho ou leite em pó aí da sua preferência. Tamanho família, assado no forno, tá? Pra você fazer aí pras festas de final de ano que estão chegando. Ou pra qualquer dia da semana, pra dados especiais. Sem enrolação, vamos já pros ingredientes? Eu tô fazendo duas receitas, tá? Mesmo o meu liquidificador tendo 3 litros, ele não vai caber, tá? Então eu vou bater metade da receita, depois eu bato a outra metade. São 8 copos tipo americano de água. Cada copo mede 180 ml. Vou colocar metade. Água morna, tá gente? Então eu vou bater metade, depois eu bato a outra metade. Aqui eu tenho 8 ovos. Vou colocar metade também. Depois eu coloco a outra metade. 12 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar metade. Ô mãe, tem um liquidificador maior do que esse? Não, né? E aqui eu tenho 20 colheres de sopa de leite em pó. Ou leitininho aí da sua preferência. Eu vou colocar metade também. Eu tô em dúvida se ia caber, né? Então é, o seguro morreu de velho, né mãe? É, é verdade. A última vez que eu fiz um pudim grande é vazou. Certo? E agora eu vou tampar. Vou deixar bater aí uns 3 minutos. Ou até ficar homogêneo. Eu vou passar isso daqui pra um recipiente e vou bater o restante, tá? Vou colocar agora a outra metade, tá? Da água morna, dos ovos, do açúcar e do leite em pó. Aí eu vou deixar bater mais 3 minutos. Ou até ficar totalmente homogêneo. Pronto, gente. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar pra minha forma, tá? Aqui, pessoal, eu vou assar em banho-maria, tá? O meu forno já está pré-aquecido a 280 graus. E eu já coloquei uma caneca bem cheia pra ferver com vinagre, pra não escurecer a forma. E depois, lá dentro do forno, eu vou colocar água até na metade, tá? Eu não coloco aqui, porque eu tô longe do forno. Então eu tenho medo de me queimar, tá bom? Aqui, eu já tenho uma forma caramelizada. O processo pra fazer esse caramelo, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vai aparecer pra vocês aí agora. Eu fiz com um copo e meio de açúcar e um copo e meio, tipo americano, de água, tá? Aqui, essa é uma receita que ela sai muito espuma. Então eu vou usar uma peneirinha pra diminuir a espuma, tá bom? Dois recadinhos importantes, gente. Um é que eu estou fazendo live todas as segundas-feiras, às 20h45, aqui no canal. E o outro é que eu estou com um grupo do canal de WhatsApp. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Aqui, ó. Muito, muito que tá aqui é espuma. E agora eu vou colocar o restante aqui, devagarzinho. Aqui tem muita espuma. Então, eu vou esperar dar uma abaixada na espuma. Ele vai abaixar, vocês vão ver que ele não fica desse tamanho, tá? Tendência é diminuir. Esperei só um pouquinho. Ele já abaixou um pouco, mas ele vai abaixar mais. Conforme for assando, ele vai abaixando. Então, eu já vou colocar um papel alumínio aqui. Sempre com o fosco pro lado de fora. Vou cobrir bem. Eu vou levar e lá dentro do forno eu coloco a água, tá? Até pra mim não me queimar. Eu acredito que vai ficar uma hora e meia. Eu já volto. Ó, pessoal. Já tá bem assado. Tá bem quente ainda. Ó, olha só como que ele seca a espuma, né? Vocês viram que tava, ó, tava até aqui em cima, né? Tinha até sumido o buraco aqui, ó. Olha só. Secou um dedo mais ou menos. No forno aqui de casa, ele ficou uma hora e 45. Até porque o forno aqui de casa é grande, ele demora mais. Com uma hora, eu tirei o papel alumínio. E deixei mais 45 minutos sem o papel alumínio. Aí vocês podem ver que ele dourou. Aí não sei se vocês conseguem ver uns furinhos aqui. Que eu fiz uns furos com um palitinho. Aí tava limpo é porque tava assado, tá? Agora, o que que eu faço pra ele esfriar mais rápido? Eu pego a mesma forma. Aqui eu coloquei metade da forma de água... É a temperatura ambiente. Coloca aqui dentro pra esfriar. E o restante, eu vou colocar de água gelada. Aí ele esfria mais rápido. Você pode também ligar o ventilador. Aí eu coloco o restante de água gelada. Até cobrir. Vou acabar com a minha água aqui. Aqui, gente, ainda eu vou ligar o vento pra ele esfriar mais rápido. Se você tiver com pressa, dica top. Eu sempre faço isso. Depois que esfriar totalmente, aí eu vou levar pro freezer. Se você não quiser levar no freezer, você vai ter que deixar umas 4, 5 horas na geladeira. Senão ele quebra, tá? Esse é o pudim que ele fica mais mole. Até do que o do leite condensado. No freezer eu deixo 1 hora, 1 hora e meia, tá? O barulhão do vento. Eu já volto. Aí, gente. Nossa receita tá bem gelada. Com uma faquinha sem serra. Eu passo aqui. Tem que torcer pra não acabar a bateria da minha câmera. Que eu esqueci de carregar aqui também. Uma cara boa, mãe. Você dá uma chacoalhada assim, tá solto. Tá com uma cara boa. Vamos lá. Vamos ver. Olha. Essa formaminha, ela tá torta. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Deixa eu puxar um pouco pra cá. Aí. Firminho, ó. Ó, quase nem grudou, gente. Aí, gente. Nosso pudim de leitininho tamanho família. Eu vou pegar até um pedaço família pra mim. Peguei até um pedaço família pra mim. A você. Olha só. Você não vai comer tudo isso? Eu vou. O que é isso? O que é isso? Ruim, mãe? Ruim, filho. Hã? Foi de você. Não comia nada. Ruim? É. Ó. Ai. Rodrigo, é muita coisa. Ah, já foi, já. Vou colocar um pouquinho aqui. Ué, na realidade, você ia comer dois pedacinhos. Certo? Então, vamos lá, gente, ó. Olha só. Que lisinho, ó. Esse pudim vai tá melhor amanhã na geladeira que tá mais firme. É. Olha. Ó. Tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Hum, hum, hum.